Oh, Xenaros Sol de Xenaros O mar de Xenaros O descinte de Xenaros Os bugs de Xenaros Ai ai O lag de Xenaros, olha lá Que delicia voltar a Xenaros, olha Depois de uma semana jogando GTA V Ah! Eu não consigo jogar Vai ter um malandro aqui Malandro! Hello malandro! Ai! Já to inconsciente Mike Que? Malandro seu filho da puta Eu nasci! Voltei Mike! Nasceu aonde? Eu voltei do inconscientes Ah! Vai lá arrebentar ele Ele sumiu! Ei! Ele sumiu! Kill me please! Eu já passei da Factory mano Tô lá perto de Belezina já Hey! Kill me! Kill me! Kill me! Pegar as maçãs! Kill me! Ae! 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 Nossa! Chegou um japonês aqui Uai! Tem um sofo só na minha cara Opa! Um só! Olha o malandro ali Eu vou falar com ele Um zumbi matou ele Não! Se mate amigo! Amigo! Não deixa o zumbi te comer! Ai! Eu vou salvar ele Ah! Mas tem um novo Dermito Eu estou salvando ele Ai! Matou ele! O zumbi cara O zumbi matou ele Que eu estou correndo atrás de mim Vai pra Belezina Ae! Sim senhora! Lembra antigamente Era tão fácil de uma maçã Ficar apertando o F sem parar F F F F F F F F Ae! Tem um zumbi! Aaaaa! Já sei onde eu vou hein Mike Adivinha onde eu vou? Aonde? Adivinha? Perto de Belezino Novo Não é... Não é... Silojaski Não pô! Onde que eu sempre vou quando eu vou pra Belezina? Ah! No ferro velho! Ferro velho malandro! Agora é ferro velho! Melhor lugar de chernadas é o ferro velho! Cê sabia Mike? Desi? Opa! Piscou minha luz aqui! Falou que é a luz! Desi o que? Desi foi lançado em dezembro de 2013 Nossa! Já está no mercado do acesso antecipado já há um ano e meio! E até agora nada? E até agora nada? Até agora nada? Ah! Pode crer! Quem porra é esse tá falando? É o Bruno! E aí Bruno! Oi! Bruno venha se juntar conosco em chernaros! Hoje o Bruno vai ser o Vegeta! Hoje o Bruno vai ser o Numbi e viagem! Ser o Vegeta hoje! Nossa! Não tem bosta nenhuma em lugar nenhum! O Vegeta que infelizmente o PC dele pegou fogo quando ele tentou rodar a GTA V Quase queima, mata todo mundo lá da casa dele lá! Eu não sei quando eu achei que era verdade, mano! É verdade, mano! Na moral! Não é verdade, Mike? É? É! Tem que chamar o bombeiro lá! Tem que chamar o bombeiro lá! Imagina os bombeiros de lá da cidade do Vegeta! É tipo os malandro carregando tipo... Uma carroça cheia d'água! Os caras pegam os baldes! É lá! É assim mesmo! Vou deixar aqui, ó! Eu achei um ursinho! Vou pegar! Vou tentar lá matar os caras no soco! Aparece uns macacos no... Profundo! Ah! Ah não! Vou lá... Vou com a minha vassoura! Vou chegar dando vassourada nele! É isso aí, mano! O poder da vassoura! Valor tipo Hogwarts! É, porra! Ah! Tô vendo um... Nossa! Tô vendo dois caras no meio da rua! Três! É, eles mesmo! Três caras no meio da rua lutando aqui em Beresino! Caralho! Vou pra aí! Vem, vem logo! Que eu tô starving! Eu vou desmaiar! Eles tão vindo pra cima de mim! Acho que eles são amigos! Hello! Hello! Me friend! Me friend! What... What's your name? Eu tô em Sonic velho! Tem uma gangue! Eu tô indo! Ele tem outra mochila aqui! Mas nem em Smike! Ele tá falando join... Ai! Não, não, não! Kill me! Ele matou um cara aqui! Vou chegar... Vou chegar... Vou chegar com o extintor na mão já! Pra ver a atenção! É! Tem dois... Tem dois caras mortos aqui! Que cor era a sua roupa, Bruno? Acho que era... Não era preta! Era branca! Alguma coisa, acho! Quais são as cores das caras? Tô indo, rapaz! Eu tô correndo! Eu vou chegar dando porrada de extintor! Tem cinco! Tem cinco negros! Nossa! Pra mim não botar legenda, vamos traduzir tudo! Ai, eles me desmaiaram! Ai, eles me desmaiaram! Eu tô indo! Tô indo! Bora! Eu tô inconsciente! Eu vou levantar, vou arrebentar todo mundo! Eu tô chegando de extintor na mão! Já vou chegar a arrebentar um já! Tem cinco negros! Ah, um eu arrebento! Ô mãe, cara! Que se você for levantar eles vão sentar a mão no seu! Presta atenção! Tô chegando, mano! Ai, se eu tivesse uma doze, mano! Se eu tivesse um jato, um carro, uma metradora! Vai, levanta logo! Ou uma piroca, pelo menos, porque eu sou mulher! Eu tô vendo! Eles tão fatiando alguém! Era eu! Era eu! Cara, eles só vão comer o Bruno! Os canibais de Berezina, hein! Mano de filha da puta! Tem que me levar pra jantar pra me comer antes, mano! Já sei o que eu vou fazer! Eu vou levar uns zumbis comigo! Nossa, mano! Meu cara não levanta, encontro! O Vegeta, ele assiste muito o Hentai! Ai, me mataram! Tão me fatiando! Me fatiaram! Eles tão fazendo um churrascão lá lá! Ele tem quatro caras mortos! Caralho! Tô vendo, tô vendo! Olha os malandos ali! Tem um malandro correndo na minha frente aqui! Acho que vai ser a próxima vítima! São dois caras! Tem um de capacete! Não deixe de te matar, hein! Tem um de capacete que come as pessoas! E tem outro lá! Nossa! Se eu nascer em Berezina, eu vou pegar meu luto e meu machado! Eu vou chegar arrebentando! Vou chegar de extintor! Já vou dar extintorzada no malandro já! Presta atenção! Não deixe de te sangrar, Wade! Não deixe de sangrar! Pior que eu já tô com a tela meio preta e branco já! Tô malandro aqui! Muito lagado! Mas são todos no soco! Né? Nossa! Eu já dei uma na testa de um, cara! Já disparri! Mas não era eles! Tem um monte de cadáver na rua, cara! É! Olha! Cara! Fizeram arrancar aí, mano! Eu não achou! Cara! Tem um monte de cadáver na rua, cara! Os canibais! Os caras são canibais! Olha o que o apocalipse zombi faz com as pessoas! Presta atenção! Olha! Tem um, dois, três, quatro malandro na rua! Cinco! Cinco cadáver! É? Tô falando? Ah! Tinha pra trás da Factory um pouco! Ah! Estão tudo parado! Eu vou chegar já dando porrada! Nossa! Como é que você tá em Sonic praticamente? Não sei! Eu vou... Acho que eu vou me matar se eu achar alguma coisa! A gente vai tentar, sei lá, emberezinha! Vamos juntos! Vamos ver se a gente vai chegar lá e sair falando tudo bem! Ah! 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 Tô inconsciente! Ah! 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 Tô inconsciente de novo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo, Mike! Corre! 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 Corre pra direita! Vem direção à Factory! Caralho! Eu tô indo pro outro lado! Caralho! Eu escapei dos canibais, mano! Nossa! Mas é! Volta lá! Dá uma incintorzada! Vou lá! Vou voltar lá! Dá uma incintorzada! E corre em direção pra cá! Não é? Três! 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 Onde cê tá? Tô longe! Tô bem longe! Vou subir no bagulho ali, vão me matar! Vai indo pra belezinho! Acertei! Ah! Sua coisa tô sangrando! Corre! 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 Corre sem parar! Vem pra direita! Vem pra direita! Vem pra direita! Eu tô sangrando! Pelo menos eu não vou deixar ele passar vantagem! Mal sento tá sangrando também? Eu tô! Então! Não adianta nada! Não adianta nada! Nossa! Acertei um! Tá chegando aí Wade! Acertei outro! Nossa! O Wade vai levar muito no carro! Nossa! Acertei outro! Nossa! Acertei outro! Corre Wade! Vem pra direita! Que a gente senta a mão bem! Nossa! Acertei! Corre! 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 que eu tô jogando lá! Vou chegar sangrando todo mundo! Nossa! Acertei um! E eu todo mundo do Mike é geral mesmo! Vai sangrar até nós! Nossa! Desmaiei! Mas você matou alguém! Pelo menos! Não! Desmaiei um! Ah! Desmaiei outro! Caralho, uai, tinha que comer o rabo de todo mundo. Agora eu vou passar! Desmai dois balandros! Come on, bitch! You motherfucker! Os bandidos estão embaixo da escada. Ah, não entendi. Os bandidos estão abaixo das escadas. Player, player, player! Como eu falo embaixo? Down! Player, player! Skeddle! Skeddle! Pleno no Skeddle! Caralho! Skeddle! Realmente! Eu já já vou subir a Skeddle. Olha! Fala pra ele não me matar quando subir o Skeddle. O cara pegou o SKS! Toma! Toma na sua cara! Toma! Ai, caiu! Ele caiu lá embaixo! Deixa eu usar vantagem, vou pegar o SKS dele. Caiu? Onde tu tá, Mike? Fala onde que é. Don't kill me! Ei, bobo! Bobo! Meu filho do bobo tá aqui! Bobo! Oh, bobo! Ei, Mike! Ei, I save you, man! I kill a Bennett! I kill a Bennett! I kill a Bennett, man! Ai, eu vou cair no chão! Ah, o bobo tá aqui, Wade! Você não acredita! Não acredita! Não, Mike! Vem logo, Wade! Eu tô chegando, porra! Já tô naquele... Pera aí, deixa eu chegar! Bennett's on city, man! Bennett's on city! Help me! Ei, bobo, meu amigo! Eu sou Mike! Recorde-me! Recorde-me! Recorde-me, Mike! Vou matar o bobo! Pera aí, eu tô chegando! Matei, matei o bobo! Ai! Houve um tiro! Matei o bobo! Ah, o bobo me matou! O bobo me matou! Como? Ele tá de 12! Então não matou ele? Eu matei, Mike! Deu um lag gigante! Ele atirou no zumbi e pegou em mim! E agora? Eles tão lá em cima? Eles tão lá tudo em frente! Nossa! Tem um monte de malandro lá, rapaz! Pera lá! Eles tão lá em frente ao posto! Olha o Kenigo aqui, rapaz! Vai, vai! Corre! Pegar esse cara aí! Eu matei o bobo! Eu morri com um D-Sync! Caralho, meu! Tem um cara gritando assim... É, sou eu! Não, não é! O cara tá tentando bater! Meio bugou! Meio bugou! Nossa! O cara me deu um tiro de 12, mano! Você morreu? Não! Eu sangrei ele! Ah! Eu acertei dois tiros nesse bobo aí! Esse Deus é um bobo! Ele estava dando uma espécie pra mim! Ele é forte, não deixou. Não deixou. Ele foi apenas seu lugar para se encontrar. Ele pôs sozinhos de dor. Ele se descançou de se sentir da pessoa que ele amou mais. Ah! Ah, não. O que você ganha? Não, não. Legenda Adriana Zanotto